Calvei Morocha Eu não sou manso e esparramo as garras Nasci no inferno, recriei no mato E só carrapato é que em mim se agarra Tu te aproxegas, rebolhando os quartos Trocando orelha, meu instinto rixa E eu já me paro, todo embodocado Que nem matumbo, quando aperta a cincha Aprende a domar, a manuciando égua E para as mulheres, vale as mesmas regras Animal te para, sou lá do rincão Mulher pra mim é como redomão Maniador nas patas, pelego na cara Aprende a domar, a manuciando égua E para as mulheres, vale as mesmas regras Animal te para, sou lá do rincão Mulher pra mim é como redomão Maniador nas patas, pelego na cara Lino da veia, não escolho o lado No meu zarreio, não há quem te lixe Do inchão longo, tem caroço a laço Bota os cachorro, e por mim que a biche Não te boleia, que o cabresto é forte O palanque é grosso, senta e te arrepende Sou carinhoso, mas incompreendido É pra o teu bem, vê se tu me entende Aprende a domar, a manuciando égua E para as mulheres, vale as mesmas regras Animal te para, sou lá do rincão Mulher pra mim é como redomão Maniador nas patas, pelego na cara Aprende a domar, aprende a domar Aprende a domar, a manuciando égua E para as mulheres, vale as mesmas regras Animal te para, sou lá do rincão Mulher pra mim é como redomão Maniador nas patas, pelego na cara